Música Esta quase dor Está em cancro Estamos em direto da África do trailer Onde Nelson Manuela e o meu pai acabam de ser libertados Depois de 27 anos de prisão Nas ruas vive-se um clima de alegria Pela libertação do ativista Que se ordenou um símbolo de luta pela igualdade Mandela seguiu há pouco Para Cape Town Onde deve discursar ainda esta tarde Para mais de 250 mil pessoas É tudo por agora É tudo por agora Patrícia